Bom pessoal, vou fazer um vídeo para vocês, isso aqui é uma cafeteira da Cadence, o modelo é Urban Pop, ela está vazando água, então eu vou abrir aqui porque fica mais fácil de mostrar. Em alguns casos a resistência aquece muito e o duto que segue a resistência ele abre, já aquilo lá é antimônio, ele abre, ele não suporta a temperatura e abre. Em outros casos a mangueira resseca e também abre, então eu vou fazer essa abertura aqui e vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Para abrir essa cafeteira você tem que tirar o profuso, já foi retirado e aqui você tem que só retirar as travas laterais, são duas. Depois, a outra lá no fundo é o encaixe dela. De cara, a mangueira está furada, isso aqui é a temperatura, então eu vou fazer a troca e nós vamos testar ela. Essa aqui é onde a água passa quente, aqui a água fria ainda, essa é a água quente. Será necessário que vocês desconectem o cabo aqui, retirem a chave, ligam e desligam para abrir mais espaço para colocar a mangueira. A mangueira ela é bem apertada, mas com o jeitinho vocês vão colocar ela, sem esquecer de colocar as presilhas antes. Ó, vou colocar as presilhas aqui, já para na hora do encaixe não ter que retirar de novo. As presilhas já tem que estar no local. Não, 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 não. A mangueira é colocada. Não pode deixar a mangueira dobrada, senão ela não vai deixar a água passar. Show de bola. Agora podemos fazer um teste aqui para verificar o funcionamento. Mas antes disso, temos que colocar o cabo de volta e a chave liga-te-liga. Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste aqui. Isso aqui, no passado, ela com certeza já tinha feito alguma mudança nessa chave aqui, liga-desliga. Esse cabo aqui, ele está isolado, porque a chave liga-te-te-liga, ela teria um neon aqui, indicador que a cafeteira estaria ligada. Então, deixa ele do mesmo jeito, vamos ligar o outro. O cabo está meio folgado. Vamos apertar um pouco aqui. Agora sim, está funcionando. Vamos fazer um teste para verificar se vai funcionar mesmo. A água está subindo já. Um copo de plástico, eu não vou deixar muito tempo aí, porque vai derreter. Ele está sem a jarra, então não libera a água. Então, vamos liberar aqui, para vocês verem. Olha, a fumacinha. Olha, a fumacinha aí. Quentinho, quentinho. Bom, galera, se esse vídeo ajudou vocês, curte e compartilhe, vai estar ajudando o canal a botar mais vídeos para vocês. A cafeteira é bem suja, hein? O copo estava limpo, peguei na embalagem, olha. Caramba, o que é isso? Bom, pessoal, vou desligar aqui. Vocês viram como trocar a corrente. Aqui, olha. A mangueira. A mangueira aqui, aberta. Muito ressecada. Coloquei outra de silicone. Vai durar mais um bom tempo. Valeu. A partir agora do próximo mês, dia 2, 3 e 4, vou liberar aí um curso de micro-ondas. Vai ser um curso bem completo, no qual vamos saber como testar todos os componentes e identificar defeitos. E aí E aí